Música Está sendo muito bacana essa oportunidade de poder conhecer outros artistas da UF, professores, funcionários, alunos. Muito bacana a iniciativa do projeto e eu acho que é uma oportunidade para a gente também que fica em meio a atividades acadêmicas, dar um tempo disso e poder ter a produção artística mesmo que faz respirar e falar de outra maneira. Muito legal. Música É um prazer enorme, né? Porque é a primeira vez que ela está sendo exposta ao público, assim, numa exposição. Porque as outras fotos que eu tenho, toda a exposição que eu tenho é pela web, né? Você põe ali e deixa as pessoas verem. Mas você não tem noção quem que é o espectador, se alguém vai lá ver. Você não vê essa pessoa, né? Aqui você já vê as pessoas olhando, a sua foto. Então, é muito interessante. Você vê realmente que existe um espectador de carne e osso ali que está vendo. Música Música Aí hoje eu resolvi trazer os ensaios de fotografia que eu estou fazendo de um tempo para cá. Porque na verdade eu sou pintor, a minha linguagem preferida mais a pintura. Eu estou fazendo alguns ensaios de fotografia de um tempo para cá. Resgatando um pouco a tradição da minha família, para os meus pais. Meu pai e minha avó eram fotógrafos. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Os pastores dessa aldeia fazem prece noito e dia. Os pastores dessa aldeia...